Aqui estão as fotos da garota. Ei, o que houve com o Rick das nove horas da manhã? Cadê a vente? Leia isso. Querido McGee, obrigado por tentar me ajudar. Mas acho que é melhor eu mesmo ir buscar o dinheiro. Acho que tive sorte com você. Tchau, querido, e um abraço no Maier. Peço, vou mandar para você parte do dinheiro que economizei. Por favor, gastem em alguma coisa útil e isso me fará sentir bem melhor. Maier, eu vou lhe dizer duas coisas. Encontraram o velho Scott Burke morto de pancadas no ônibus dele. E a segunda coisa é que houve um atropelamento ontem à noite. Uma mulher branca, mal identificada. O corpo está no necrotério. O que você acha disso? Eu não sei. Vamos chegar à vítima. Quer roubar com você? Não. Ei, Travis! Olá, Jerry. Como está indo na cirurgia? Bem, bem, muito bem. Minha única queixa é que não tenho tempo para nada. Será que você poderia me ajudar a escapar da burocracia do hospital? Claro, é só me dizer. É como tem passado. Ah, eu estou ótimo, ótimo. Ou seja, eu soube que houve um atropelamento ontem à noite. Ah, sim, eu vi o relatório. Ela foi atingida. Eu sei. Já viu algum caso que não tenha sido assim? Não, eu acho que nunca vi. Preciso de sua ajuda, Kelly, porque eu tenho uma sensação muito estranha. Obrigado. Obrigado. Bem, o senhor sabe o nome dela? Não, eu nunca vi antes. Cara, alguém vai acabar identificando. Um material como esse não anda por aí sem ser notado. Que? Bem, eu quero dizer que mesmo agora a gente pode notar que ela era demais, né? Cubra esse corpo. Para quê? Cubra, eu disse. E ouça bem isto. E ouça bem isto.